Olá a todos do canal Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado né galera, falar sobre o caso Sofia que está sendo um caso também bastante repercutido né, e as pessoas também estão falando o que de fato aconteceu com a Sofia já no vestido teve as contradições né, que a família disse que ela saiu com o vestido, depois disse que ela saiu com outro vestido o pai dela também se pronuncia, bom galera qual será a verdade do caso Sofia? Infelizmente até agora ela não apareceu né, não foi vista, nem morta, nem viva, infelizmente, mas a gente vai seguir nesse caso na luta para achar Sofia, onde está a menina Sofia? A gente vai ficar nesse caso, a gente não vai desistir tá certo, por isso que é importantíssimo o seu apoio, nosso canal Adriano Araújo né, para a gente aí desvendar esse caso da menina Sofia, vá deixando o like, vá deixando seu nome, sua cidade que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho, e a gente quer saber aonde está a menina Sofia, o que de fato aconteceu com a menina Sofia é isso que a gente quer saber, a polícia está de parabéns, os bombeiros estão de parabéns na busca pela Sofia na mata, no lago, no rio né, para poder encontrar a menina Sofia, e a gente quer aí uma resposta, a gente quer saber o que de fato aconteceu com a menina Sofia galera, o que é que vocês acham nas contradições em que a menina estava com um vestido depois estava com outro vestido e aí, o que é que vocês acham? deixe nos comentários, se inscreva no canal deixe seu like, aperta o sim nas notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Adriano Araújo, qualquer novidade que surgir qualquer notícia, a gente volta a informar vocês, tá bom? olhar aquele abraço, tamo junto e misturado e aí, o que é que vocês acham 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 que vocês ach